E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vou comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um episódio de modo carreira treinadora aqui pro canal. E então já larga o seu like aí, velho, porque o like é muito importante pra mostrar que vocês gostam aí da série e motiva a trazer sempre mais e cada vez mais aqui pra vocês. Então clica aí no gostei porque o vídeo vai ser muito da hora. Também se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e aperta no botãozinho vermelho aí embaixo chamado inscrever-se. E também se você gosta, velho, do meu trabalho aqui no YouTube, mano, fala aí pros seus amigos do meu canal, divulga aí pra todo mundo, divulga aí nas redes sociais desse vídeo aqui pra nós chegarmos o mais rápido possível aos 10 mil inscritos, beleza? Eu conto com a ajuda de todos e já vou esclarecer porque ontem não teve modo carreira. Ontem era pra ter saído o modo carreira, só que ontem acabou que foi um dia tão corrido que eu tô até sem voz pra gravar esse vídeo pra vocês. Então era pra sair o vídeo que saiu ontem, que eu postei de manhã, mais o modo carreira à noite. E hoje sairia um vídeo que eu já gravei, já editei, que eu fiz com o meu amigo aí. E o vídeo ficou bem legal, mano, mas era pra ter saído hoje, mas não deu, vai sair semana que vem, beleza? Então tá explicado isso, vamos aqui porque hoje só tem negociação. Negociação, a Copa de Internacional de Pré-Temporada eu vou ignorar, velho. Eu vou ignorar a Copa de Pré-Temporada porque é um torneio meio insignificante. Então bora lá que vamos para as negociações. Calma aí, eu já estava esquecendo disso. O Pato, muitas pessoas falaram pra eu fechar com o Pato, então eu vamos lá. Não, calma. Vocês estão percebendo que eu estou mandando o jogador em troca. E vocês estão vendo ali que eu mandei o Eram pro Pato. E eu percebi quase agora um pequeno detalhe que não vai dar pra nós fecharmos com ele. Ou por quê? Porque o mesmo jogador que eu estou mandando pro Pato em troca, eu estou mandando pro Coman. E o Juventus já aceitou a proposta por ele. Então, mano, então não vai dar pra eu fechar com o Pato, porque eu prefiro fechar com o Coman. Então o Coman é bem melhor, cara, ele evolui mais. Então eu não vou fechar com o Pato, porque senão vai cancelar a oferta do Coman. Então vamos recusar aqui. Não, vou deixar ele esperar. Vai que eu não consigo fechar com o Coman, eu fecho com o Pato. Mas eu vou tentar renegociar o Pato, eu acho bem complicado. Mas talvez eu pego o Vard, beleza? E o goleiro que venceu a votação foi muito apertado, foi muito disputado. Donnarumma e Dragowisk. Ó, único detalhe. O Donnarumma vai receber 60 mil. O Dragowisk, 15 mil só. E o Dragowisk mandou o nosso goleiro mais 3 milhões. E o Donnarumma mandou o nosso goleiro mais 20 milhões. Então vocês já devem ter notado qual que venceu a votação, né, galera? É claro que foi o Dragowisk, né? Porque o Donnarumma está muito mais caro, velho. Então vamos já fechar com o Dragowisk, que é a nossa primeira contratação, né, pra essa temporada. E agora sim, vamos ver os jogadores que vocês me mandaram. E um jogador que vocês me mandaram em peso foi o Remy Cabela. Um cara muito interessante pra nós botarmos de meia atacante no nosso time. Então vamos fazer essa proposta. Mandar o Praé, que custa 20 milhões, mais 4, 4 milhões. Eu acho que dá pra aceitar. Galera, eu vou tentar nesse vídeo não fazer o mesmo erro que eu fiz no vídeo passado, que é mandar um jogador repetido. Vou tentar mandar um jogador pra casa por sombra. Ou seja, pra todos os meia atacante eu vou tentar mandar o mesmo. E assim eu não repito, né, velho? Outro foi o Niyang, galera. Embaia Niyang. O cara é ponta esquerda. Então eu vou mandar o mesmo que eu mandei pro Koma, né? Porque eu não vou fechar com os dois, claramente. Porque os dois vão na maior posição e eu nem utilizo essa posição. Talvez eu volte a utilizar o Eramo. Que custa 20 milhões, mais 3 milhões pra vocês ficarem felizes. Outro foi o Hashimastor. O cara é 20 anos, ele recebe só 25 mil. É pouco. Então ele é meia atacante, pode ficar no nosso banco. Se eu vou mandar uma oferta inicial, eu não vou mandar ninguém em troca. Eu só vou mandar 6 milhões. Beleza, Julian Branch. Do Bayer Leverkusen. O cara tem 22 anos, meia esquerda. E ele me falaram que ele é carinho, cara. Ele pode ser bem carinho. Então, nele eu posso mandar o Eder. Mais 8 milhões. Deve que tá bom. Outro é o Cavaleiro, do Wolves. Então, eu não conheço muito bem. Mas ele pode ser legal também, cara. Então vamos mandar o Eder. Tô mandando para todos os meus esquerdos. Que nem eu falei que eu ia fazer. Vamos, vai o Eder? Não. O Alvarez. O Alvarez deve dar o Alvarez mais 4 milhões. Beleza. Beleza, galera. Eu tenho mais jogadores, só que depois eu pesquiso mais. Galera, acabei de me lembrar um jogador legal, cara. O Lingard. Beleza, o Lingard. Ele não é tão caro, eu acho, né, velho. Pelo menos ele não era. Eu vou tentar contratar ele lá no Crystal Palace. Mas agora eu vou mandar o Linet. Que custa 2 milhões. Mais 7 milhões. Beleza. Beleza, vocês deixaram mais jogadores. Mas depois vamos ver isso. Agora vamos avançar o tempo. Para ver as negociações que já estavam encaminhadas no episódio passado. Beleza. Esse jogo aqui contra o Sunderland. Vamos dar aquela simulada. Vamos ver como o time vai se sair. E... Caramba, perdeu para os 3 a 1, velho. Esse time não deve estar jeito, cara. Não vence nem do Sunderland. Tá, eles não têm interesse no jogador incluído. Então eu não sei se eu já mandei no episódio passado. Mas eu vou tentar de novo. Vai o Eder, que é atacante também. Mais 28 milhões. Talvez se o Rashford também não der certo, eu mando essa mesma proposta. É, exatamente. Eles também não têm interesse no jogador incluído. Então vamos mandar o Eder. Eder e 28 milhões. Tá, o Snyder aceitou nossa oferta de contrato. Beleza. Tá aqui, já podemos fechar com ele. Mas vamos esperar mais um pouco. Posta de contrato recusada pelo Koeman. Caramba, Koeman. Ele falou que quer uma função melhor no time. Eu não mandei nenhuma função, cara. Então eu vou mandar 130 mil. 4 anos. E fundamental no time 5%, velho. Agora é pra tu fechar com nós. Tá, eles aceitaram pelo Demi Vard. Boa. Agora é 5 anos. Não, 4 anos, né? E o importante no time. Beleza. Pior que eles têm interesse no Alvarez, mas querem 14 milhões. Então eu vou te mandar 10 pra fechar negócio. Nossa, que facada. Eles têm interesse no Eder, mas querem 44 milhões, velho. Esquece. Acho que eu não vou conseguir pexinjar nem... Acho que nem 30 já é demais também. Então acho que eu... Esquece o Brent. Aí, garoto. Aceitou. Remy Cabela. Vamos negociar aqui o contrato fundamental no time. Mas vou carvar aqui 100 mil pra tu, velho. Remy Cabela. Grande atacante. Grande meio atacante pra nós. Meia armadura. Olha, o Degardi também aceitou a proposta de contrato. Já temos 4 jogadores pra fecharmos aqui, ó. Ó, o Vidal também, velho. Então vamos já fechar com o Vidal. Pra lateral direita. Beleza. E o West aqui. Vamos esperar mais um pouco. Ó, o Snider também tá bom. Só que a galera falou pra não pegar jogador velho, né, mano? Esse é o problema. Eles aceitaram também pelo Jonas. Beleza. Caramba, o contrato dele é um pouco caro, velho. Pra idade dele. E se ele jogar vai ser importante no time. Beleza. Beleza, vamos simular aqui o jogo contra o Rul City. Vamos ver como é que vamos se sair. Velho, agora é pra ganhar, gente. Vamos lá. Boa. 2x0, gol do Muriel e do Praet. Olha, o Odegaard é over 73. Cara, não vale a pena, mano. Prefiro fechar com o Hashimastura. Olha, a proposta de contratar a saída pelo Coman. Galera, agora deu uma felicidade no coração. Então vamos fechar aqui com o Coman. Vai 14 milhões embora, mas é uma boa contratação. Olha, aceitaram pelo Reanacho. Isso, boa. Só que o dinheiro eu acho que não vai dar, né, galera? Só que o resto do nosso time dá pro gasto. Eu acho que vamos contratar o Cabelo e o Reanacho. Eu acho que vai ficar muito interessante o nosso time. É que é uma função mais importante. Fundamental no time, então, cara. Tu não pode querer mais, né, mano? Então eles querem 7 milhões pelo Mastor. Ah, é 1 milhão a mais. Então vamos mandar. Ele eu acho que também não vai dar dinheiro, né, mano? Beleza, galera. Aqui o Coman, as posições que ele pega. Ele pega de atacante também. Que excelente, cara. Então vamos botar aqui no lugar do Muriel. E aí eu arrumo o melhor, cara. Aí quer ter uma função mais importante. Então vamos mandar. Fundamental no time. 5 anos. Não, 5 anos não. Vai. 3 anos. Não, vamos dar 2 anos pra tudo que tu já tá bem velho, né? Jonas. Talvez pode ser legal nós fecharmos com o Jonas pra sobrar dinheiro. Porque o Iriana acho que tá bem carinho, né, velho? Olha, o Cabela aceitou a propósito. Então vamos fechar aqui com o Remy Cabela. Que grande contratação. Ah, mano, agora foi eu que eles querem 14 milhões. Vou tentar mandar o Muriel, então. Que custa um pouco mais. O Muriel mais 5 milhões. Beleza, vamos tentar de novo com o Pato. Vou mandar o Eder. Eder mais 3 milhões. Se contratarmos o Pato já vai ser um alívio, cara. Beleza. Fosse o mensal pra ficar de volante. Quem sabe? O Linet. Que eu não tô mandando praticamente nenhum jogador também. Mais 5 milhões aqui. Beleza, Grimaldo pra nossa lateral esquerda. Vamos mandar aqui a proposta. Beleza, vou mandar o Regine. Que custa 2 milhões só, cara. Eu não faço ideia quanto deve custar o Grimaldo. Mas vou mandar mais 5 milhões. E agora eu quero saber se o dinheiro vai dar, né, mano? Beleza, galera. Eu vou adicionar meus jogadores na lista de transferência também. Pra conseguirmos mais algum dinheiro, né? Não sei se vai chegar a proposta. Porque eu faço isso sempre o mesmo que nada. Que nunca chega a proposta. Mas vou mandar aqui alguns jogadores. Beleza, eu gostei praticamente dos principais jogadores do time. Então eu vou ver mais algum jogador que vocês me mandaram. Beleza, pra volante. Goretzka. Vocês me mandaram? Não, eu perguntei. Não sei porquê. Vai, vamos conversar sobre compra. Eu vou mandar o Linet. Não sei. Eu acho que tô confundindo muito tudo, cara. Tô confundindo muito tudo, cara. Mas 4 mil. Ah, eu acho que é muito pouco, né? Mais 6 milhões. Mas também me falaram em peso. Falcão Garcia. Deve estar meio velho, né? Então eu vou mandar só o Ed. Beleza. Troca sem preço nenhum. Vamos ver se eles aceitam. Também me falaram Balota. Balotelli. Cara, ele deve ser legal. Ele deve ser legal. Tá no Southampton, né? Vamos mandar o Ed. Sem preço nenhum. Não, mandar o Ed. Mais 2 milhões só. Outro zagueiro. O Rugani do Juventus. Ele, eu acho que não, né, cara? Ele deve ser caro pra caramba. Mas vamos tentar mandar o Marcelo. Mais 6 milhões. Beleza. Tá, outro volante que bombou também foi esse do Borussia Dortmund. Não vou me arriscar a falar o nome dele, né? Porque senão eu vou falar besteira. Mas vamos aqui negociar o contrato. Vou mandar o Alvarez. Eu tô me confundindo muito, cara. Vou fazer ainda muita merda. Beleza. O Alvarez, mais 4 milhões. Beleza. Me deixaram o Leon Bailey. Ele meia esquerda. Começaram sobrecompra aqui com ele. Ah, cara. Ele é da Jamaica, velho. Eu não sei se ele é bom, mano. Mas eu vou tentar mandar uma proposta. Lucas Torreira, mais 4 milhões aqui. Vamos ver o nosso novo time aqui contra o Norwich. Eu não vou fazer. Eu vou simular. Vamos ver como é que nós vamos sair. Boa. Vencemos por 2x1 gol do Cabela e do Coleman. Beleza. Jogou uma proposta de transferência. Pedro Pereira. Tão mandando só 2,900. Eu vou mandar uma contra-proposta de 4,500. É o Chelsea. Chelsea eu sei que tem dinheiro. Beleza. Aceitaram 7 milhões pelo Hashimastor. Vamos mandar aqui 5 anos sem especificar. Beleza. É, mano. Eles não têm interesse no Torreira. Coitado, velho. No Muriel, talvez eles tenham, né? No Muriel, mais 4 milhões. Mandar o Ivan. Sei lá, mano. Não sei o que eu faço, galera. Tô sem opção agora pra mandar, cara. Ah, mano. Tá difícil. Vou mandar o Capéz. Eles não querem nenhum jogador, praticamente. O Manchester United. Nenhum mesmo eles querem, cara. O que que eu faço, velho? Me ajudem. Ah, cara. Eu não sei se eu já mandei o Linet. Mas vamos tentar de novo. Sei lá. Ah, não sei o que eu faço mais. É tudo confuso. E nós vamos ver. Vencemos por 2x1 com o Mano e Muriel. Olha, eles vão negociar o contrato. Boa, aceitaram 4,500. É, eles abaixaram pra 13 milhões. Então vou mandar... Eles querem 13 milhões. Então vou mandar 13 milhões aqui. Beleza, galera. Olha, eles aceitaram 3 milhões pelo Pato e o Éder. Ai, que beleza, cara. Se fecharmos com o Pato já vai ser um... É melhor do que o Reanacho. Porque aí você tá 25 milhões mais barato, né? E o Hashimastor também aceitou a proposta de contrato. Eles também aceitaram, velho. Tipo, só o Éder. Mas eu prefiro ainda o Pato. Porque o Pato é mais novo, né? 4 anos mais novo. Ah, o Vardy eu vou desistir. Ele não aceita de jeito nenhum, mano. Caramba, eles aceitaram pelo Rashford. Cara, o Rashford, mano. Não sei se eu pego ele, mano. Vamos tentar, velho. Caramba, o Reanacho também tá complicado, velho. Então vou mandar 160 mil. 10% e fundamental no time. Não sei, cara, agora. Beleza, eles têm interesse no Muriel, mas querem 13 milhões. Então vamos mandar aqui 13 milhões. Tomara que o dinheiro dê, né? Galera, mas o internet tem interesse no Capes? Porque eu mandei pelo Rashford. Então vou mandar pro Lingard também, porque eu acho que eu não vou fechar com o Rashford. Olha, eles aceitaram, beleza. Vai ser ele que eu vou contratar. Eu acho que o Matheus Pereira não tem a como, né, galera? Então vamos mandar isso. Pra se contratar, aceita pelo Pato. Galera, eu acho que eu vou pegar o Pato. Na moral, o Rashford, mano. É, galera, nós temos que reformar o time. Se eu pegar o Rashford, me sinto muito. O Rashford tá 28 milhões. O Pato só tá 3. Então já vamos acertar aqui com o Pato também. Tem o Jonas e o Rashmastor. Vamos fechar aqui com o Pato. Sinceramente, vai dar um alívio pros nossos bolsos. Olha, o nosso time tá ficando interessante. Vou tentar aqui contratar o Matheus Pereira de novo. O Muriel, talvez eles queiram, mas 7 milhões. Agora deu um aliviado nos bolsos, né? Agora mais dá pra contratar um time bom, velho. Galera, será que eu consigo contratar o Rubem Neves? Ele é bem baratinho, mano. Beleza, vou mandar 5 milhões só, como oferta inicial. Talvez eles aceitem. Fazer transferência pelo Lucas Torreira. 4 milhões que eles estão oferecendo. Então eu vou pedir... 7,500. 7,500, nós fecha negócio. Beleza, outra proposta pelo Lucas Torreira. 7,500 também, nós fecha negócio. Beleza, eles vão negociar contrato com o Lucas Torreira, exatamente. Beleza, aceitaram. 5 anos, beleza. Importante no time, vamos mandar. Ele quer ter uma função mais importante, fundamental no time. 4 anos, tu vai receber... 13,000, beleza. Galera, eles não têm interesse no Muriel. No Alvarez vocês têm, né? Tomara que eles tenham interesse. Olha, o Cavalho aceitou a proposta de contrato. Agora vamos esperar pra ver se o Matheus Pereira vem. Vamos ver se nós vencemos aqui contra o Brescia. Final da Copa. Ah, vencemos pros 3x0. Não sei se é a final já. Tomara que sim, né? Já ganhamos mais dinheiro. A galera, eles não querem. Então eu vou mandar já uma proposta de 15... De 16 milhões aqui pelo Matheus Pereira. Porque se eu ficar enrolando, eu não vou conseguir fechar com ele. Caramba, eles querem 26 milhões pelo Matheus Pereira. Tentar chegar a um acordo. Vou mandar 20 milhões. Vamos ver o que eles falam. Tá, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Porque ficou bem enjoativo ao nosso time. Nós estamos... Por exemplo, quando contratar o Coman, o Pato, o Cabela... O Cavaleiro tá lá pra nós aceitarmos. Fala aí se o Cavaleiro nós temos que aceitar ele. Eu me deixei mais zagueiros aí nos comentários pra me contratar. Beleza, galera? Eu queria ver se o Ben Neves nós fechamos. Mas tá demorando pra caramba. Eu preciso da ajuda de vocês pra sequência dessa série. Então deixa aí nos comentários. Fichamos com o Cavaleiro. Esperamos o Matheus Pereira. Então eu vou me despedindo por aqui. Clica aí no like. Também se inscreve no canal. Eu já enrolei demais. Até a próxima. E falou! E eu já estou contando dias. Para sair de novo. Para ver você de novo. Para ver você de novo. E aí